Essa operação é nacional e foi encabeçada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No dia 1º de outubro é que tudo começou, dia do idoso, porque várias denúncias têm chegado pelo Disque 100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Isso desde que a pandemia começou. Aumentaram demais essas denúncias de idosos que estavam sendo maltratados, enfim, várias questões que os idosos estavam passando e aí começou esse trabalho que foi levado para todos os estados do Brasil e várias denúncias chegaram para a Polícia Civil de Goiás. O delegado responsável por essas investigações vai nos responder quantas denúncias chegaram aqui para Goiás e de que forma vocês averiguaram isso? Sim, a operação foi iniciada, início de outubro, foram repassadas 280 denúncias de todo o estado. Essas denúncias foram verificadas nesse período através de diligências à residência desses idosos para constatação da situação, se havia situação de risco e qual tipo de violência esse idoso estaria submetido. E tudo em surpresa, assim, chegava na casa sem avisar para saber realmente qual era a realidade ali naquele momento. Sim, sim, as visitas são feitas sem aviso prévio para a identificação da real situação do idoso. Se há situações de maus tratos, de abandono, se verifica se esse idoso tem alimentação adequada, se o ambiente está insalubre, se tem medicação, se o idoso está sendo medicado corretamente. Então, é uma série de situações que são verificadas ali. Dessas 280 denúncias que chegaram à polícia de Goiás, quantas viraram inquérito? Ainda estamos no processo de finalização dessas diligências, principalmente aguardando os números do interior. Em Goiânia, foram feitas mais de 130 visitas, das quais foram instaurados 50 procedimentos. Então, a gente tem como procedente uma boa parcela do que foi denunciado. Muita coisa, né? São 50 investigações, ou seja, 50 idosos que estavam sofrendo. E qual foi o caso que chamou mais atenção da polícia? Tem diversas situações que chamam atenção. Agora, principalmente nas quais você vê a situação de abandono do idoso, principalmente em razão do período de pandemia, muitos idosos ficarão abandonados sem condições de manter seu próprio sustento. Isso choca bastante.